Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cata, do canal Artes da Cata, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje, nós vamos fazer este barrado aqui. Eu nem terminei ele ainda, mas eu já quero passar pra vocês, porque ele é super fácil, tá? Tenho certeza que vocês vão fazer com bastante facilidade. Então, eu usei aqui um fio com a textura 295, ele é aquele um pouquinho mais grosso, tá? Mas você pode usar o fio da sua preferência. E a agulha pra este fio é 1,75, tá? Então, nós vamos seguir aqui o desenho, né? Nós vamos iniciar fazendo 30 correntinhas aqui, tá bom? Então, vou fazer minhas 30 correntinhas e eu já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui as 30 correntinhas, tá? Agora, nós vamos iniciar aqui pela lateral que vai no tecido. Então, vou na quarta correntinha e faço um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer um bloco com sete pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Então, aqui eu já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, tá? E agora, nós vamos fazer espacinhos vazios. Então, vou fazer seis espacinhos vazios. Então, são duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, vou na terceira e faço um ponto alto. um ponto alto, tá? E vou fazer isso por seis vezes. Então, eu já tenho duas, três, três, quatro, cinco, e seis, tá? E agora, eu vou fazer um bloquinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, e quatro, e já vou aumentar aqui na diagonal pra formar o bico. Então, eu vou fazer aqui seis correntinhas. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, viro o meu trabalho, e vou na penúltima correntinha. E faço um ponto alto, mais um na última correntinha, e mais um no próximo ponto alto. ponto alto. Então, aqui eu fico com um bloquinho de quatro pontos altos, tá? E faço duas correntinhas pra fazer um espacinho vazio, vou neste último ponto alto do bloquinho, e faço um ponto alto, e vou fechar este próximo aqui. aqui. Então, faço dois pontos altos dentro do espacinho, e um ponto alto no ponto alto, tá? Agora, vamos fazer espacinhos vazios. então, vai dar seis espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, então, já tenho dois, dois, três, 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 quatro, cinco, e o sexto, eu vou pular aqui dois pontos altos, e vou no terceiro, e faço um ponto alto. E agora, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, e fico com um bloquinho aqui de quatro pontos altos, tá? Lembrando aqui que o quarto eu pego na terceira correntinha. Então, essa aqui é a lateral, nós vamos subir reto aqui. Então, são três correntinhas, viro, e repito os pontos altos aqui do início. Ficando com um bloquinho aqui de quatro pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, aqui vamos fazer cinco espacinhos agora. Agora, duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. Já tenho dois, três, quatro, e cinco. E vou fechar este próximo espacinho com dois pontos altos, e um ponto alto sobre o ponto alto, tá? E vamos fazer novamente espacinho vazio aqui. Então, são duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no último do bloquinho e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas, mais um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas... Não, duas correntinhas não. Aqui nós vamos repetir este último bloquinho. Então, aqui vou fazer somente dois espacinhos vazios, tá? E vou repetir este bloquinho. Vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. No quarto eu pego na terceira correntinha, tá? E vamos aumentar novamente um bloquinho aqui pela diagonal. Então, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro, vou na penúltima correntinha e faço um ponto alto. Vou na última e faço mais um. E vou fazer mais um sobre o ponto alto da carreira anterior, tá? E vamos fazer quatro espacinhos vazios. Então, são duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho... Duas correntinhas, um ponto alto no bloquinho... Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha... Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto no último ponto alto. E vamos fazer espacinhos vazios novamente. Então, duas correntinhas... Um ponto alto no ponto alto... Aqui, vou ficar com quatro espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto... Tenho dois... Um ponto alto no último ponto alto no último ponto alto no último ponto alto no último ponto alto. E vou repetir este bloquinho com os quatro pontos altos. Dois... Três... E quatro. Deixa eu mostrar pra vocês como que está ficando. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos subir as três correntinhas. Vamos repetir o bloquinho de quatro pontos altos. E agora, vamos fazer espacinhos vazios novamente. Então, agora, são três espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas e um ponto alto. E vamos fechar o próximo espacinho vazio. Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Novamente, vamos fazer espacinhos vazios. Agora, vão ser cinco espacinhos vazios. Então, são duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Já tenho três. Duas correntinhas, um ponto alto no 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 ponto Então, pessoal, vamos continuar aqui. Então, agora, nós vamos aumentar mais uma vez. Então, vamos fazer aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro, vou na penúltima correntinha e faço um ponto alto. Vou na última correntinha e faço mais um ponto alto. E faço mais um sobre o ponto alto, tá? Vamos fazer quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, eu já tenho dois, três e quatro, tá? E vamos fechar o próximo espacinho com dois pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. E vamos fazer dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto. E vamos fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no último ponto alto, tá? E agora, dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Vou subir três correntinhas. E vou fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. E um espacinho vazio. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E vou fechar este próximo com dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no último ponto alto. E agora, vamos fazer dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto alto. E vamos fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. E vamos fechar também o próximo espacinho. Então, aqui, eu vou ficar com um bloquinho de dez pontos altos. Tá? Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E vou fazer três espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto, tá? Quatro pontos altos aqui. E agora, nós não vamos aumentar. Nós vamos trabalhar aqui por cinco carreiras sem fazer o aumento, tá? Então, vai ficar aqui um total de cinco bloquinhos aqui, um sobre o outro. Então, aqui, eu subo três correntinhas. Viro e repito os quatro pontos altos do início. Um, dois, três e quatro. E vou fazer dois espacinhos vazios. Então, são duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Vou fechar este bloquinho com dois pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto alto. E vou fazer aqui mais três pontos altos. Então, aqui, eu vou ficar com um total de sete pontos altos neste bloquinho. E vou fazer um espacinho vazio. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou repetir o que eu fiz aqui, os sete pontos altos. Então, eu faço aqui um ponto alto em cada ponto alto. E vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto, tá? E dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. E vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Até o final da carreira. Então, aqui, eu fico com um total de sete pontos altos neste bloquinho. Tá? Então, ficou assim. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, subo as três correntinhas. Repito o bloquinho aqui com quatro pontos altos. E vou fazer um espacinho vazio. Faço duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fechar este próximo espacinho com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Tá? E agora, são dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Cheguei no espacinho, faço dois pontos altos dentro do espacinho. E vou fazer aqui mais quatro pontos altos. Tá? Então, aqui, eu fico com um total de dez pontos altos. E agora, eu vou fazer três espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou repetir aqui. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, subo três correntinhas. E repito o bloquinho de quatro pontos altos. Então, esta aqui vai ser a última carreira que nós vamos trabalhar sobre este bloquinho. Olha, tenho uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Na próxima, eu já vou começar a diminuir. Então, fiz aqui os quatro pontos altos. Agora, eu faço quatro espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Tenho dois. Três. e quatro, tá? E aqui eu vou fazer um bloquinho de quatro pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, e quatro. E dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. E agora, são dois espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. E vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Subo. Três correntinhas. Viro. Deixa eu ver que número que é esta carreira aqui. Carreira de número 11. Então, vou repetir aqui os quatro pontos altos. Vamos fazer agora três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. E um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou preencher este daqui com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Este desenho aqui do meio, nós terminamos. Então, agora, nós vamos fazer somente espacinhos vazios. Então, são cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Já tenho três. Quatro. E cinco. E vou fechar este último espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Agora, vou repetir um bloquinho sobre este aqui. Então, eu subo três correntinhas. Viro. Repito aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou fazer quatro espacinhos vazios. Então, são duas correntinhas. Um ponto alto. Tenho um. Dois. Três. E quatro. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Tá? E vamos fazer espacinhos vazios. Então, são quatro espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho dois. Três. E quatro. E vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Um ponto alto no ponto alto. Vamos para a próxima carreira. Vamos subir aqui três correntinhas. Vamos subir aqui três correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Agora, vou fazer espacinhos vazios. Agora, vou fazer espacinhos vazios. São cinco espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho dois. Um ponto alto no ponto alto. Um. Três. Quatro. E cinco. E vou fechar o próximo quadradinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Agora, vamos fazer dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar o próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E vou repetir esse último bloquinho. Subo as três correntinhas. Viro e faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E um espacinho vazio. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Fecho o próximo espacinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? Então, ficou assim. Agora, vamos fazer espacinhos vazios. Seis espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E repito o bloquinho de quatro pontos altos. Tá? Então, aqui nós terminamos um motivo, tá? Eu vou fazer mais um pedacinho com vocês, pra não ficar dúvida nenhuma. Tá bom? Então, vamos subir aqui três correntinhas. Viro e repito o bloquinho de quatro pontos altos. E aqui, eu vou fazer como que na primeira carreira. Vou fechar esse primeiro espacinho. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Já tenho dois. Duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. E vou fechar este último espacinho com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto, tá? Então, esta carreira é igualzinha à primeira. Então, agora, nesta próxima, nós já vamos começar a aumentar aqui, tá? Então, aqui eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, viro o meu trabalho, vou na penúltima correntinha e faço um ponto alto. E vou na última correntinha e faço um ponto alto, e no ponto alto eu faço um ponto alto. E duas correntinhas, vamos fazer um espacinho vazio aqui. Então, duas correntinhas, um ponto alto neste último ponto alto, e agora eu já vou começar a trabalhar aqui na diagonal também. Então, vou fechar este próximo espacinho, tá? Como aqui na segunda carreira. Então, dois pontos altos dentro do espacinho e um ponto alto no ponto alto. E vamos fazer seis espacinhos vazios. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Então, eu tenho dois... Três... Quatro... Cinco... E o sexto eu pulo dois pontos altos. Eu vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. Então, ficou assim. Eu vou fazer mais uma carreirinha com vocês. Aí, é só continuar ali, voltar o vídeo e repetir tudo novamente, tá bom? Então, três correntinhas. Repito os quatro pontos altos do início. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, aqui eu vou fazer cinco espacinhos. Então, eu tenho um... Duas correntinhas, um ponto alto no 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 ponto alto. E aqui eu vou fazer... Dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas e vou repetir este bloquinho aqui. Um, dois, três e quatro, tá bom? Então, é isso, pessoal. Agora, é só voltar aqui nesta carreira, primeira, segunda, terceira. Agora, nós íamos fazer a quarta carreira, essa aqui, olha, que tem quatro espacinhos aqui, tá bom? Então, nosso vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Façam belos trabalhos com ele, super fácil, né? Espero que vocês tenham gostado e tenho certeza que vão fazer com bastante facilidade. E se você está chegando agora no canal, não saia sem se inscrever, né? E, por favor, deixe um joinha pro canal também, que é bem importante pro crescimento dele, tá bom? E fiquem com Deus, até o próximo vídeo, beijos, tchau, tchau!